Arrepeia menino, quero saber de você, quem vai vencer o Clássico Rei da Copa do Brasil? Ceará ou Fortaleza? Fortaleza ou Ceará? Pra ajudar você a desvendar esse grande mistério, eu vou trazer nove curiosidades sobre o Clássico Rei pra tu ficar ligadinho. Arrepeia menino, solta a vinheta! Oxi, não tem vinheta não, é? Oxi, peraí menino, Pézão tem vinheta nos programas dele, eu não tenho uma vinheta no meu programa. Pézão é moral, né? Puta, Pézão, queremos você aqui, hein? O primeiro vencedor do confronto foi o Vozão, foi o Ceará, ganhou por 2x0 lá no ano de 1918. A chuteira naquele tempo era aquela chuteira velha, desmatelada, aquele negócio grande, sabe como é? Não sabe não, eu vou mostrar pra você aquelas bolas pesadas, só a bola tem uns 8kg. Pensa numa bola pesada, mas deu o Vozão, Ceará 2, Fortaleza 0. Pra você ver que esse Clássico tem muita história, só o Campeonato Cearense foi decidido por essa final, por esse jogo, 35 vezes. Foram 19 vitórias do Fortaleza e 16 do Ceará. E já que eu tô falando de jogo grande, olha só essa curiosidade. A zaga do Ceará, se a gente somar a altura dos dois zagueiros, dá quase 4 metros de altura. Eu não sei nem o que dá pra fazer em 4 metros de altura, meu amigo, é muito alto. Produção, me aumenta aí 4 metros de altura, pra ver se eu fico do tamanho do Messias e do Rizotá. Vai, 1, 2, 3 e... E essa curiosidade vem junto de uma pergunta, quero saber se você sabe disso. Quem foi o segundo jogador de um clube do Nordeste a figurar na seleção dos melhores do Campeonato Brasileiro? Foi quem? Foi ele, ó. Vina! Tá com pau, bota muita imagem do Vina aí, bota o Vina fazendo gol, porque o Vina é o craque do Ceará que pode decidir esse grande clássico rei, hein? Olho no Vina! E por falar em craque, quero saber de você, qual dos dois times tem um grande craque que além de artilheiro, também ataca de modelo nas horas vagas? Bota a minha foto junto dele aqui, ó. É ele! Clodoaldo Matador! Dá-lhe, Clodoaldo! Tamo junto e misturado, hein? Ó aí, Clodoaldo modelo nas horas vagas e atacante goleador como fazia gol com o Clodoaldo e gostava de clássico, que era uma beleza. E se liga só nessa aqui que eu tenho certeza que tu não sabia. E se eu disser pra tu que Ceará e Fortaleza já jogaram juntos? Pois é, isso mesmo. Ceará e Fortaleza no mesmo time. Isso aconteceu em 1982. Abre um livrinho da história aí, da memória, pra tu lembrar. No jogo contra o time do Zico, o Fortaleza e o Ceará fizeram um grande combinado e acabaram vencendo o jogo por 2 a 0. Arrepeia, menino! Nem Zico aguentou. Fortaleza e o Ceará juntos. Agora não tem isso de junto não, viu? Agora é cacete. Até ganhar os 2 milhões e 700 mil. Fique ligado. Produção, me bota na praia aí. Muito bem. Bota aqui o guarda-sol, bota uma bolinha ali, bota um negócio bacana, porque praia lembra sol. E eu quero dizer pra você que essa curiosidade agora é pra falar de sol quente fervendo no quente dos jogadores, porque o Clássico Rei já foi disputado uma vez às 10 da manhã. O torcedor lembra bem desse Clássico lá em 2001, onde os dois times entraram em campo num sol de rachar. Pense num sol quente. E o jogo foi um festival de gol. 3x3. Pense que esse Clássico Rei é arrochado. Pode meter tempestade por aqui, menino, que essa curiosidade agora é pra quem gosta de Pokémon. Muito bem, qual dos dois times tem um Pokémon no seu elenco? Claro que eu tô falando do Pikachu. Choque do Tormão dele, seu Pikachu! Vamos ver, será que vai ter mais golaço do Pikachu na Copa do Brasil? Fica ligadinho, se o homem tá soltando raio, virado na balbônica do rato. E essa curiosidade é também pra mexer com a lembrança do torcedor. Quero saber se vocês lembram qual foi a frase que dois narradores ficaram famosos, ficaram estouradíssimos, depois de um jogo entre Fortaleza e Ceará, que o Fortaleza fez aquele gol lá aos 47 segundos do tempo. Pô, lembra bem como é que foi, né? Aquele gol lá. Como foi a frase do narrador? Você lembra? Segure só, que eu vou ligar pra ele, pro narrador, pra ver se ele me diz. Entendeu, viu? E aí, má? Beleza pura? Beleza pura. Como é que tu tá aí? Show de bola. Eu tô gravando um vídeo aqui de curiosidade da Copa do Nordeste, aí eu lembrei daquela tua narração, porque tu dissesse uma frase emblemática, que eu sei que a até camisa o povo usava na rua com a frase que tu dissesse. Me diz aí qual foi a frase. Ainda bem que você tá vendo, seu putá será no chão. E teve outro narrador também, não foi aí, que botou pra atorar, a turma ficou no pé dele também, dizendo coisa. Quem foi o outro? Foi o grande Jorge Igor, rapaz. Ele narrou também essa final de campeonato cearense, clássico rei. E ele disse assim, Cassiano, o herói é você e tal. Valeu, Caio. Tamo junto, hein? E pra vocês, ó. Tchau também, semana que vem eu tô de volta, hein? Tchau.